Olá pessoal, eu sou o Thomas Arkes da Hey Jude. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre essa guitarra aqui, que é uma Hickenbacker 360 de 12 cordas. É igual a guitarra que o George começou a usar em 1964, durante as filmagens do A Hard Day's Night, a gravação do A Hard Day's Night também. Ele ganhou essa guitarra durante a primeira turnê dos Beatles, em fevereiro de 1964, nos Estados Unidos. Muita gente pensa que essa Hickenbacker de 12 cordas é a primeira Hickenbacker que o George teve. Na verdade, antes dela, ele teve uma 425, que é uma Hickenbacker de 6 cordas, que ele comprou quando ele fez a primeira viagem dele para os Estados Unidos, foi antes da turnê dos Beatles. E aí a Hickenbacker, sabendo que ele já tinha a de 6 cordas, eles viram a oportunidade de, na primeira turnê, presentear o George com uma nova guitarra, e no caso essa aqui é a de 12 cordas. O George começou a usar essa guitarra durante as gravações do disco A Hard Day's Night. Essa guitarra tem várias características que a torna muito diferenciada, especial, vamos dizer assim. Por exemplo, as cordas, como é uma guitarra de 12 cordas, são cordas duplas, são duas cordas juntas, aos pares. E normalmente um instrumento de 12 cordas, a corda que é a oitavada, ou seja, a mais aguda, ela é colocada na parte de cima. A Hickenbacker, essa corda, ela vem na parte de baixo. Então isso acaba gerando uma sonoridade diferenciada para o instrumento. É o único instrumento que tem essa característica. Ela também é uma guitarra semi-acústica, pode ver que tem a abertura aqui. E todos os trastes, todas as casas da guitarra, ela tem 21 casas, vocês podem ver que é totalmente fora do corpo. Então o acesso às casas mais agudas aqui é bem fácil, não tem nenhum impedimento. Então é uma facilidade muito grande e também uma característica desse instrumento. No caso aqui, o headstock, ou a mão, como queiram dizer, a Hickenbacker bolou um design aqui muito interessante para esse instrumento. Normalmente um instrumento de 12 cordas, a mão da guitarra aqui, ela acaba sendo muito grande. Inclusive acaba, em muitos casos, desequilibrando a guitarra, fica muito pesado aqui. A Hickenbacker criou um estilo aqui em que uma parte das tarraxas, elas são colocadas aqui como uma guitarra de 6 cordas normal, aqui do lado e aqui para cima. E as outras das cordas oitavadas, elas são viradas aqui para trás. Então é como se fosse um violão clássico, um violão de nylon. Então o que acontece? Tendo essa disposição das tarraxas aqui, a mão, o headstock aqui da guitarra, acaba ficando pequeno. Então a guitarra continua sendo equilibrada. Além do que, foi um design totalmente novo. Ela ficou compacto e se tornou uma marca registrada da Hickenbacker, que é a única que usa esse tipo de disposição aqui das tarraxas. Durante as gravações do A Hard Day's Night, o George usou pra caramba essa guitarra e ele criou muitos riffs famosos, por exemplo, You Can Do That. Outro riff muito marcante que o George criou com essa guitarra foi o de A Call Your Name. Outro riff que ficou bem conhecido é da música Every Little Thing do disco Beatles For Sale. No caso dessa música, o George usou o captador do braço aqui, que tem uma característica mais grave. Normalmente, ele sempre usava, a maioria das vezes, usava o captador da ponte, que tem um timbre mais agudo. Nessa música especificamente, ele usou o captador do braço, que dá uma característica um pouco mais fechada, um som um pouco mais grave. O George usou essa Hickenbacker de 12 cordas, de 64 até 65. Então, ele usou nos discos A Hard Day's Night, Beatles For Sale e Help. A última música que o George usou essa guitarra foi a música Ticket to Ride do disco Help. Bom pessoal, por hoje é só. Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube. Toda semana um vídeo novo sobre músicas, instrumentos, dos shows, todas as novidades relacionadas à Hey Jude. Se inscrevam aqui e fiquem por dentro. Valeu, até a próxima. Tchau.